Oi pessoal, estamos aqui para mais uma aventura Very Mal Travel Adventures e dessa vez Vegas! Vocês vão acompanhar tudo aqui, vou mostrar nosso percurso de Fresno até Las Vegas São em média 6 horas e meia de carro Vem com nós aí para essa aventura, porque aqui é com a gente mesmo, não é, Vela Ventura? É isso aí Vamos lá, saindo de Fresno De manhã choveu muito A previsão de chegada é 7h11 da noite Quase 6 horas de viagem até Las Vegas de carro Paramos aqui no posto de gasolina para completar mais o tanque Vamos pegar um cafezinho Todo posto de gasolina tem essas lojinhas de conveniência Gasolina está R$ 4,89 Esse aqui é Vaisélia Vamos nós Pegar um cafezinho para seguir viagem Que bonitinha a loja de conveniência Ó, tem até o restaurante, ó, ali tem o Burger King do outro lado Bem surtida a lojinha de conveniência Vem de tudo um pouco Os cafés Sorvete para meninada Café Chocolate quente E ali os frescos É muito comum, pessoal, aqui na estrada Ter comida Ter tudo para quem está viajando É bem surtido Tá com sono, Belzinha? A Bel quer o café dela Ela está morta de sono Olha os sorvetes Açaí Muito comum, né, bro? Essas lojas de conveniência Quando a gente passa Pelas Maravilhosas Pelas estradas Esse aí, qual o tamanho dessa aí? É o Miriam? É 21 Não, isso é 20 Isso é Big Deal Ele está R$ 2,79 Aí você escolhe o que você quer Tem várias opções Aqui, ó Bem bacana Aqui vocês botam o creme Aqui tem o café, o regular Aqui é outro tipo de café E aqui do outro lado tem os sucos refrigerantes Sucos refrigerantes Esse aqui tem os Espeças em sorvete Slash Muito bom Croissant Doces salgados Vou pegar meu cafezinho aqui Está lindo Quatro horas e meia nós chegamos, né, Bel? Quatro horas e meia nós chegamos As estupidez desse povo aí Pais de contato Porque é assim Voltou Olha aí, olha aí Voltou, voltou, voltou Rapaz, a gente vê cada maluco dirigindo aqui É muita gente estúpida no trânsito Pra que essa pressa? Até causa um acidente Aí vem polícia Vem bombeiro Vem a porra toda Vai, vai O animal O branco Aqui vai Olha na frente Da gente aqui atrás Let's go, Bel Nós Sempre tem esse desespero Que a cola atira na bunda dos passados do motorista Vai entrar nas 58 horas Eles são fábricas de amêndoas Fábrica de amêndoas Na verdade, eles trazem as amêndoas pra ir Ela faz a separação A gente mora no Vale Central, né, Bel? O que tem no Vale? Explica aí Tem todas as frutas que você possa imaginar Vale Central alimenta 70% 70% da comida dos Estados Unidos sai do Vale Central Então são milhas e milhas e milhas de plantações e agriculturas O fresno tem muita uva, pistache, tem pêssego Tem... Pera Pera, laranja Morano Gente, é coisa demais Aí de fresno pra cá A gente vai passando por Selma Kingsburg Maricélia Muitas cidadinhas pequenininhas Quase todas tem vinhedos A gente precisa ir nos vinhedos, né? Sim Eu não conheço nenhum desses vinhedos, nem de fresno Não, levar pra gente ir em Napa Mas se não vamos em Napa Porque é como se fosse gramada A gente pode ir nos vinhedos que tem no fresno Não Ai, Bel A gente vai levar vocês aí junto com nós Vinhedos de fresno aí Não falam dos vinhedos de fresno, viu? Tem um monte de vinhedos Madeira também tem vinhedo Vinhedo é Napa Valley É um espetáculo Napa e gramado Gramado e Napa Essas freeways aqui é um absurdo Maravilhas São ótimas Olha aí O que é isso aí, Bel? Tim McGraw Tim McGraw é um cantor famosíssimo de country Ah, as músicas country são ótimas Eu gosto muito 2 milhas mais A gente sai E aqui é bom andar nessas freeways Que elas são bem sinalizadas Que vocês veriam aí nos vídeos As placas aqui em cima Você não se perde, não Acho que a 58 Que tu falou Você referiu É a frio É a highway É a saída Ó A gente tá na saída 26 Ó, é a 24 A gente vai sair na saída 24 Acho que é essa daqui que eu tenho que entrar Ok, vou cortar esse caminhão aqui É muito caminhão Esse é 99 Ela atravessa Ela vai de ponta a ponta, Bel? Esse é 99 99 Ela nasce Ela nasce Na parte sul Ela nasce no Grey Pine Um pouquinho depois do Grey Pine As montanhas Que eu já tenho um vídeo pra postar pra vocês verem É muito lindo lá Isso Ela nasce ali E vai pro norte de Califórnia Até Sacramento Ela morre Ela morre em Sacramento Termina lá em Sacramento Você cruza todo o Vale Central Carreira da felicidade da galera aqui A Amazon A Amazon Prime Quem não gosta da Amazon A Amazon vem pra revolucionar Né, não Aqui o Amazon funciona assim Você pede uma coisa hoje E amanhã Tá na tua porta Não sei como é que funciona no Brasil Deixa aí nos comentários Quem tem o Amazon Prime Como é que funcionam as entregas Porque aqui é assim No máximo Dois dias Três dias máximo Mas geralmente Tu pede no dia do outro dia Tá na tua porta Isso Eu acho isso muito bom Porque às vezes você não precisa ir comprar Você compra online E dependendo Tu recebe no mesmo dia Isso Qualidade de vida Se você não tiver tão apressado Para aquele produto É Muitas vezes a gente não tá, né Tem que entrar aqui atrás de São Sussu Se você não quiser receber no mesmo momento Se esperar É Esperar um dia Um dia, dois Vendo achar na sua porta Outra coisa que a gente gosta É porque nas saídas A maioria dessas saídas Eles têm restaurante Tem hotel Para se hospedar Post de gasolina Tem tudo Não sei se vocês conseguem ver Tem McDonald's ali Tem um hotel ali na frente Ruendes Ruendes Carr's Jr É, tudo como se fosse o McDonald's Mas, claro Carr's Jr É bem melhor, né Não McDonald's aqui Pelo amor de Deus Eu não gosto do McDonald's no Brasil Nem aqui Nem lugar nenhum Carr's Jr Que é um estilo McDonald's Obviamente Chega aos pés Do Carr's Jr O hambúrguer Ele é Ele é grelhado Não é feito na chapa Olha, aquele hambúrguer É horrível Do McDonald's Ele Ele é grelhado Você está comendo um hambúrguer Como se fosse um hambúrguer de churrasco Ele é espetacular Maravilhoso Você quer comer um bom hambúrguer? Vamos nós pegar Mojave Mojave Desert Conte aí, Bel Conte a história aí Desse desert Vamos ver que nós vamos para Las Vegas Gente, esse deserto É um dos desertos maiores de Califórnia Mojave Desert Ele está sempre nos filmes Eles gravam muito nesse deserto de Mojave Como foi que aconteceu em 2018 quando nós estávamos voltando de Las Vegas Claro, o GPS nos manda fazer um detour Como dizem um percurso curto A gente estava voltando em novembro A gente morava em San Diego Estava voltando do Thanksgiving A gente passou três dias lá E nessas voltas de feriados longos aqui É lotado esse freeway E ele fez a gente fazer um detour Um percurso curto Fomos para lá no meio do deserto Sem internet Sem quase sinal para celular Não tinha sinal para celular E não tinha um ser humano Em lugar nenhum Só deserto Só deserto Um lado deserto por outro Eu não tinha mais poros para suar Eu já estava desesperada Eu vou deixar a foto aqui desse deserto Para vocês verem Nunca mais saiu do meu caminho Eu falei para a Bel Bel Quando a gente viu a cidadezinha Gente, parecia coisa de filme Uma cidadezinha de faroeste E eu dizia Bel, vamos parar para tirar foto E os meninos estavam chegando em casa Porque eles estavam filmando com o pai E a gente precisava chegar em casa E ai meu Deus do céu E dentro desse deserto não tinha fim Ai Senhor E eu falava Bel Vamos parar Vamos parar para tirar foto Não, vamos embora Vamos embora Uma viagem de Las Vegas para San Diego Esse mesmo tempo É seis horas A gente tomou Nove horas Dez horas para chegar Por conta desse desvio do GPS Porque disse Essa rua Essa rota é mais curta Que curta Quase quatro horas a mais Gente do céu Pense Pense no sufoco Te conta A gente tem história Porque a gente não conta nossas histórias Só quando a gente está viajando E lembra e está filmando Mas foi Foi comédia Eu falei para a gente A gente tem que contar na cidadezinha lá Para conhecer É linda a cidadezinha É uma cidade de faroeste Tem umas casinhas bem antigas Bem bacanazinha Bonitinha Mas passar no meio do deserto Não foi boa experiência Quem pensou Estivesse com pouca gasolina Ferrava Estava ferrado Porque sem internet Sem telefone Sem telefone não Sem sinal Para Ligar Só a emergência Se precisasse Ia ter que ligar Para Para a polícia Para vir socorrer Para quem quer que fosse É a emergência você consegue Mas Mais É isso Vamos nós Nós vamos chegar Às 7h30 Agora é 3h30 da tarde Que legal Passando debaixo da montanha Caracas Será que tem saída Lá do outro lado? Eu não acho que o trem Estaria entrando Se não tivesse a sua saída Vamos ver se tem saída Ou é um túnel Que sai do outro Para ver a saída dele Olha Tem outra Se conecta com outra Que legal Trente e carga Bem de freio Se não é estranho Sim Uau Que interessante Olha Outra saída ali Retrato e saída Que massa É por baixo das montanhas Por dentro das montanhas Dentro das montanhas Que maneiro Nunca tinha visto Esse trem de carga assim Primeira vez Gostei Para a saída desse caminho Que é o início do deserto Para o carro Estamos no início do deserto De Mojave É a Mojave Cabe fornecer Próxima saída É a Mojave É a Mojave É a Mojave Morrava O deserto De Mojave No povo Aqui Sai nessa saída Direto pro deserto A Mar linda Tem nada Só o desertão Encontro uma casa aqui Está lá na Argentina Do Rio Longe de São É o trailer É né É o trailer Trailer de alumínio No verão Tem que ter um ar-condicionado É bem estranho É bem estranho né Tem que ter um ar-condicionado 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 Obrigado.